Ai, que vontade de comer os frutos do mar! Hum, já sei! Tive uma ideia! Ainda bem que eu lembrei que tem esse peixinho aqui recheado de catnip da Box Pitico! Só não vão tentar comer que nem eu tentei aqui porque ele não é comestível, tá? Eu tava enganado! Aí eu só fiquei lambendo ele mesmo! Mas sabe o que é de comer que veio na Box Pitico? Sachê! Isso mesmo, meu preferido! E também esses petiscos que são uma delícia! Deixa eu falar um pouco também, Gatoxinha! Olha que legal essa água viva que veio! E eu gostei muito, muito de brincar com ela! E ela é muito linda e roxinha! É, eu também achei ela interessante! E além de tudo isso, veio duas areias higiênicas! Se você quiser adquirir a Box Pitico, é só usar nosso cupom GATOXINHA e adquirir o desconto na sua assinatura! Um beijo e esse foi mais um vídeo, tá? Gatoxinha, Gatoki Bichu vu друзья! Gatoxinha, Gatoki...